Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês mais uma vez aqui na Serra do Jardim 1 Araripina, Pernambuco, meus amigos apresentar pra vocês aqui esse lindo sítio, né? uma mini chacra aqui, topada de boa as margens da principal aqui a principal não passa aqui, ó ok? a outra rodagem principal aqui pra PE-585 que dá uns 600 metros né? voltando pra cá um lugar bem localizado 12km em linha reta pra cidade de Araripina top é ela, viu? um precinho aí que cabe no seu bolso um precinho topado e bom são 3 mil metros, meus amigos a frente dela aqui, ó são 55 aqui 55 lá no fim e o resto de comprimento, certo? lugar bem localizado quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês pela força, um forte abraço a todos vocês, amigos e clientes né? que sempre nos assistem nos compartilham compartilham nosso trabalho é uma... me sinto feliz, né? me sinto feliz fazendo esse trabalho de realização de sonho como sempre trago pra vocês essas maravilhas hoje estamos na Serra do Jardim 1 Araripina, Pernambuco vamos adiantar o preço já aqui pra vocês todos perguntam o preço eu deixo o preço na descrição de todos, meus amigos, de todos a gente deixa né? são... isso aqui são 75 mil uma casa bem bacana como vocês viram linha G, internet, água top, top, top vou mostrar a casa por dentro e mostrar o terreno em si tá pegando um pouco de vento pra quem conhece a nossa região agora no mês de agosto meus amigos venta muito pega um barulho vocês estão vendo o jeito das aves aí né? um ventinho é o sal quente mas continua aquele ventinho gostoso um ventinho vamos dizer assim top, né? e essa daqui com o preço que eu falei pra vocês aí realmente um presente, né? pertinho de tudo aqui minha família praticamente mora toda aqui graças a Deus aqui de lado vizinho do meu pai vizinho bem localizado esse aqui, né? vizinho do meu terreno aqui do outro lado né? porque tá sem condição de trabalhar tá vivendo no sítio e tá foi pra cidade por isso a venda do sítio mas aqui bem bacana, ok? vou entrar mostrar a casa e mostrar um pouco do sítio não vai dar de mostrar muito mas do barulho e do vento que vocês vão sentar só mais o barulho, né? fechar aqui o o vrido aqui e sair fora pra mostrar pra vocês a casa pronto, meus amigos aqui a frente, ó a frente aqui aí aqui sobe aqui, ó certo? vou mostrar a casa vocês tão soltando o barulho do vento aí lá cisterna lá depois eu volto mostrar lá pra vocês vamos entrar logo aqui, ó aqui uma área, né? muito boa serve até como um garagem, ó forrada bem bacana depois vou mostrar a visão da estrada pra vocês aqui um quarto, ó tudo na cerâmica forrado ok? a estrada passar logo ali, ó a visão daqui que vocês têm, ó porque o vento tá muito barulho, ó a linha do poste a estrada passa ali, ó 585 dá mais um giro aqui, ó enfrentei vizinho também, ó um lugar bem tranquilo aí vou entrar aqui a sala aqui, ó é uma sala tamanho bem bom também tudo na cerâmica com janela ali aqui outro quarto ó vou mostrar aqui pra vocês aí, ó forradinho bacana aqui tem o quarto, ó mostrar aqui pra vocês, ó forrado bacana aqui tem uma sala, né que você pode usar com uma cozinha né tipo um vamos fazer uma cozinha uma sala conjugada o tamanho da casa é bom, né vocês estão vendo três quartos uma sala grande uma área que pode usar com uma garagem aqui outro pode usar com a cozinha também, né e aqui tem mais outro quarto tem outro quarto olha aí, ó vim falar pra vocês meus amigos essa casa aqui no tempo que eu trabalhava esse forro aqui foi a gente que fez, ó tá vendo, ó forro de gesso aí é mandioga de Wilson Souza, hein olha aqui, ó piso bacana aqui uma cozinha outra cozinha caso você queira vir pra cá, ó no lugar do balcão pia aqui um banheiro, ó com uma caixa em riba caixa de mil e poucos litros, ó chuveirinho tudo bacana, ó aqui a janela que a gente chama cozinha que dá acesso pra fora, né é um tamanho bom meus amigos que vocês estão vendo, ó no caso dá pra fazer duas salas duas salas e uma cozinha aqui banheiro três quartos muito bom três, quatro quartos com esse aqui, ó quatro com esse né são três aqui mais um aqui, ó quatro beleza pois é meus amigos como eu falei pra vocês a gente nasceu na na lida, né no no trabalho no dia a dia a gente faz fazia de tudo um pouco hoje a gente não faz além do tempo é a gente tem um probleminha na coluna aí esse pesado não dá difícil da gente fazer mas a gente fazia tudo tudo, tudo de verdade né bem bacana vou dar uma volta aqui arrodeando é mostrar aqui pra você o terreno né olha o transporte escolar passa ali, ó onde tá aquilo onde tá passando passa aqui em frente você tem filho pequeno quer estudar sair aqui mas o barulho tá quer estudar já tem transporte né olha a altura da casa aí ó tamanho bom né bem bacana aqui a cisterna cisterna 16 mil litros olha o barulho é assim mesmo né meus amigos que é o que eu filmo tudo natural a gente faz tudo natural aí não tem como tirar esse barulho surdecedor ó os pés de manga na caixa lá ó caixa lá em cima pé de pinho carreira e a carreira de coca aqui ó tá vendo coisa linda de se ver pra cá só sítio como você andar é sítio um lugar bem habitado né não é lugar assim como o pessoal gosta de falar lugar deserto energia internet e água top 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 e tem um preço pra vender viu meus amigos se você tem interesse sente em contato comigo isso é a pedida a gente tem um chorinho chorinho do bom viu nem vocês sabem é gratificante falar mais uma vez pra vocês estar presente mostrando essas maravilhas então vai ficar por aqui desde já já quero agradecer pelo carinho pela força que vocês continuam nos dando né ela passa mesmo aqui ó vou até aqui na divisa porque eu não mostrei lá mas do barulho do vento mas agora dá pra mostrar pra vocês ó pronto aqui eu tô na divisa ó lá depois do carro lá pra lá aí sobe são 3 mil metros ó de pura beleza né que coisa boa boa de verdade hein é você se liga aí no canal se você tem interesse em adquirir grandes propriedades pequenas chacras sítio mini chacras fazenda terra para fazer propriedade casa na cidade entre em contato comigo né chacras para alugar sítio né se você tem interesse só nos procurar também certo um forte abraço que Deus abençoe a cada um meus amigos de coração né sempre lindo demais estar sempre presente com vocês apresentando essas grandes maravilhas aqui no nordeste um forte abraço e até o próximo se Deus quiser meus amigos fui tchau tchau